A Comissão de Trabalho decidiu dar prosseguimento à tramitação do projeto de lei de autoria da deputada Ana Campagnolo que impede o governo de decretar o fechamento do comércio por conta da pandemia de covid-19 sem reunião prévia com representantes dos empregadores e dos empregados do setor. A reunião deverá acontecer com pelo menos 48 horas de antecedência e o governo deverá apresentar embasamento científico para tomar a decisão. A matéria foi relatada pelo deputado Volney Weber, presidente da Comissão de Trabalho e segue agora para apreciação na Comissão de Economia. A proposição apresentada busca garantir direitos constitucionais aos catarinenses, em especial os princípios fundamentais que norteiam nosso Estado democrático quais sejam da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A comissão também aprovou o projeto de lei de autoria da CPI da Ponte Ercílio Luz que cria a figura do Manual de Manutenção das Obras Públicas a ser entregue pela empresa responsável no ato da inauguração da obra contendo todas as informações técnicas necessárias para as reformas. O projeto, que está pronto para ir a plenário, também teve como relator o deputado Volney Weber. Em resumo, a proposta de lei intenta impor ao Poder Executivo o dever de manter um plano de manutenção dos equipamentos públicos construídos a partir da vigência da lei projetada vedando, inclusive, a construção de novos equipamentos quando o plano de manutenção não for executado. Na mesma reunião, os deputados aprovaram ainda o projeto que regulamenta a concessão do selo arte criado por lei em 1950 para expandir o mercado consumidor de produtos artesanais. Os parlamentares também aprovaram um requerimento do deputado Volney Weber para a formação de uma comissão mista que terá como objetivo a análise do processo de desestatização dos portos catarinenses. O colegiado terá prazo máximo de funcionamento de dois meses. A comissão de trabalho vai participar com três membros, os deputados Volney Weber, Sargento Lima e Moacir Sopelsa. A comissão mista contará ainda com integrantes das comissões de economia e de transportes. A comissão mista contará ainda com que o plano de manutenção dos portos catarinenses. A comissão mista contará ainda com que o plano de manutenção dos portos catarinenses. Tchau.